Tá, então agora eu preciso concentrar o meu chakra Isso, eu tô concentrando, muito poder já vindo em mim E agora eu vou pegar meu xingue E você já era! Pou! Toma! Irmãozinho! Esse futebol é forte! Derrotei! O que você tá fazendo, o izinho? Eu derrotei todos já Derrotou o que? Os inimigos? Mas que inimigo? Ah, eles são invisível Ah, o izinho! Mas, não, 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 espera, eu vou explicar minha nova técnica ninja pra você O que? Presta atenção, carrego o chakra O que você tá fazendo? Sim, aí você pega o xingue e... Ah, você não tá fazendo isso, o izinho! Beleza, todo mundo tem juts, eu não posso ter juts com o xingue Mas você não faz com o xingue Quem disse? Olha só, tem kunai, ó Ó, ali ó, ali ó Bem melhor Não conseguem ver elas não, elas são invisível Olha só, não consegue ver ali, ó Não, não tá parecendo pra mim não, as kunai Ué, que estranho Agora apareceu, credo Agora apareceu Eu acho que eu tô meio cego Tá, enfim Deixa eu dar esse negócio de kunai, deixa eu ver Ó, pega aí, ó Deixa eu ver como que é Vamos ver se você consegue Ah, consegui, ó Segui aqui Aê, boa Ah, mas eu gosto de xingue Mas você não sabe usar direito Você usa chakra junto com ele, não precisa Quem... Ah, não Olha, eu tô ficando... Pera, eu falo com a mãe Nossa, o papai vai... Mãe! Oi, oi, oi O Boruto tá... Chato hoje Por quê? Porque ele... Eu mostrei o jutsu que eu demorei tanto tempo pra fazer E ele falou que não é jutsu, não sei o que lá Que jutsu, filho? Ó, mãe Prende Ó, presta atenção Concentral chakra A minha nego Prende, ó Aí vem Pega o xingue POU! Olha o que ele tá fazendo É Sebre o quadro Continua treinando, filho Você vai aperfeiçoar isso aí, tá? Ah, mas você viu o meu jutsu, não é? Vi, vi Ô, ô, Boruto Deixa eu falar aqui com você rapidinho Ok, o que foi? Ah Filho, deixa o seu irmão achar que ele tá conseguindo É um incentivo Não, mas olha só É um estilíngue Eu fiquei tão falhando Nada, filho A gente tá discutindo aqui com você Nossa, mamãe, beijou aí o papai Mãe, quando foi que fez esse quadro que eu não tinha visto, meu jutsu? Ah, faz um tempinho já, filho Ah, eu quero fazer isso com uma menininha também Você é muito novo pra isso Ah, foi sem querer, mãe Ele nem consegue Ele nem consegue Boruto, não fala assim também, né? Eu tenho namoragem Ah, eu quero o Boruto Ó, o pai só trabalha O que você acha de nós chamar ele pra treinar com nós? Ah, ele nunca quer a gente, né? Vamos até lá Vamos lá Vamos, vamos Ó, seguinte Vai causar, entendeu? Claro que vamos Fazer um monte de bagunça Entendeu? Sem não aceitar a nossa proposta Vamos lá Nossa, vamos lá, vamos lá Cadê ele? Hum, aqui eu vou ficar mais O que eu fico Cadê meu pai? Pai! Pai! Meu pai não tá na sala de rocada, não Nossa, cadê o papai? Ai, meu Deus do céu Que que vocês tão fazendo aqui Nossa Pai, eu aprendi um jutsu novo Pai, eu aprendi um jutsu novo Que jutsu? Olha isso Olha isso Ó, papai Carrega o chakra Tô vendo, tô vendo Vai, filho Agora vai e Pega o seguinte É um belo jutsu Pode ser utilizado em várias batalhas, Boruto Para de zoar ele Nossa, pai Deixa eu usar também, então, papai Pode usar, mas Luizinho É do Luizinho e do estilingue, né? Aham Não vou emprestar, né, men Jutsu é meu E é eu que criei ele Tá, filho Tem que voltar pro escritório, tá bom? Vou lá pra baixo Ó, pai, 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 pai Espera, a gente veio aqui Pra conversar com você o negócio Não, filho Eu não tenho tempo Eu tenho que resolver muitas coisas Eu tô ficando irritado Eu vou quebrar tudo Não vai quebrar nada, não Ah, então vamos brincar com nós Papai, nunca tem tempo pra gente, né? Ó, papai Você nunca tem tempo pra nós, pai Ah, filho Eu sou o Hokage É muita coisa pra fazer Ah, tá, e aí? Você nunca vai treinar comigo, então? Não, filho Eu vou Mas é que hoje não dá Não, beleza Eu tô falando que Você não vai me ensinar jutsu, né? Tá bom, beleza Vou roubar tudo aqui Ai, 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 ai Pega a minha 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 Não, dá aqui Pega, pega tudo Pega tudo O que que acontece Esse pergaminho? Meu Deus, eu ia aí Nossa Nossa, senhora Pensa aí, eu vou Tinha achando que eu não escapo, né? E aí? E aí o que? Mas dá o pergaminho que você sai Tá Preparado, Wizinho? Tá preparado? Eu vou Vai, vai, vai Dá Vai, vai, vai Que que tá acontecendo aqui? Nossa, é a mamãe Olha o que que você tá fazendo Tá acabando Vai, vai, vai Vai, vai Tô com o pergaminho Tô com o pergaminho Meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Vai, pai Pai, seu pergaminho de volta Meu Deus, ele vai entrar no modo cube Dasco Tá Wizinho Pai, jútil de correr Você não consegue me alcançar Vamos, vamos Meu Deus Nossa, nossa Sem modo cube Pai, pai, para Chega de ficar Tá Wizinho, devolve pra ele Tudo o seu uso de chakra da cube, né? Obrigado Ó, pelo menos ele tem atenção a gente, né? Tá, detalhe, eu tenho muito mais outros, tá? Eu peguei todos os pergaminhos Devolve todos Não Ah, é? Ah, cê vai me bater? Ó, um, dois, três e... AAAAAAAH Meu Deus, não, isso não deu mesmo Meu Deus do céu, pai, para de fazer isso com a cube Ô, pai, ó, cê sabe que isso é errado, né? Ah, não é errado, filho Só dá atenção da gente pra bater na gente Ô, pai, cê não vai brincar com a gente? Eu tô ficando irritado Filho, eu não posso brincar com você Eu tenho que acabar minhas coisas Eu vou brincar, na verdade, pai Eu quero ser um grande ninja Mas se eu não for treinado com um grande ninja Eu nunca vou ser um grande ninja Ai, tá bom Eu vou chamar o Kiba pra te treinar Pera aí Quem? Ah, não O Kiba? Ah, aquele que sempre quis ser rocado e não conseguiu nada? É, tá, vou chamar o Choji Não fala assim do Kiba É, tá, o Choji O homem borboleta, né? Ô, mãe, eu tô com fome Tem uma coisa pra comer? Eu tô com muita fome Ah, eu tenho bolo aqui, filho E aí, mãe, por favor Eu tô com muita fome Ô, pai, vamos logo, pai Ai, cê não vai pra gente ir no saco, né? Não Tá, vou avisar o Chikamaru Que eu vou passar o dia com vocês, então Ai, meu Deus Você quer que eu avise? Tá bom, pode avisar Obrigado, viu? Tá Tá, pai, vamos treinar Ah, então vamos lá na sala de exame e chuninho Vamos na sala de exame e chuninho Vamos, vamos, vamos Já? O que é? Ué, eu acho que eu vou virar um chuninho Todo mundo sabe que eu vou participar do próximo teste É, mas acho que ainda é muito novo pra você ir lá, Uizinho Ah, tá, beleza Cê tá desmerecendo minhas técnicas, né? Aham Cê tá indo aonde? Ah, tô indo treinar junto com vocês Vamos lá, tá bom, então Vamos postar uma corrida quem chega primeiro? Vamos Vai, três, dois, um e Sem que se agrega aqui, UB Bora Ah, meu Deus do céu Eu vou ganhar Sai Meu Deus do céu Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Pai, segura o seu caminho Pai, para Não vale, papai Ah, sai Tô ganhando de um boruto Sai Meu Deus do céu Ai, meu chaca já acabou Calma, calma, calma Calma Aqui é um lugar muito importante Por quê? Eu sei, pai Eu sempre gostei muito daqui, ó Ah, aqui eu ative grandes Tô carregando meu chaca Pai, sabe o que eu aprendi a fazer? O quê? Você sabe que eu roubei o pergaminho do clone das sombras, né? Ah, já vi isso antes Eu também já fiz isso O que você aprendeu? Ó, aprende, pai Ó Ah Mas não é muito igual Não, se eu substituir Eu não ia fazer errado Eu quero ver se ele aprendeu o clone das sombras É a minha melhor Meu melhor jutsu, Zinho Quero ver Será que ele aprendeu? Eu acho que não Não Mas pera Eu vou tentar uma coisa, então Nossa Nossa Como que você aprendeu o Katun? Você não é o Tio? Vixe, pai Como é isso? É, se bem que não é só o Tio que consegue fazer, né? O terceiro... Pai, meu olho tá começando a doer Pai, meu olho Pai Não, você não é o Tio não Meu olho tá começando a doer Ai Pai Pai, meu olho, pai Meu olho O que que tá acontecendo com o seu olho, filho? Que que é isso? Não sei, pai Peraí, deixa eu tirar um dos dois pra mim Não, 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 não Caramba Será que eu votei também isso? Pai É um gengante Rinata Rinata Ele despertou o Biaquinha Mais forte de todos Eu votei isso também? Como é isso possível? Ah Como? Então Mãe, eu vou explicar Nossa, minha mãe apareceu aqui Nossa Eu vim ver você treinar, mas Isso é muito perigo Tá, beleza Aprendi a ativar o poder Vizinho, não Não ativa isso Oizinho, daqui Daqui, daqui Pera Oh Oizinho Tá aqui, oizinho Não Para, pai É meu joio Ah, dá, dá Eu vou colocar outro olho em você O pai Você não tem que entender Que eu tenho três joios? Não Os olhos o que? É o joio que eu tenho Eu tenho os dois joios E mais esse Tá, oizinho Você não vai ter esse Tenzinga, não Tá, toma então Mas eu tô com os olhos No Tenzinga Tá, papai Eu quero também Como que? Não, não, não Isso é muito perigoso Eu vou guardar Ah, meu joio Tá parecido com o Boruto agora Ah Seu, e agora, Renato? Ele tá Esse negócio no olho dele Eu não sei o que eu faço O pai, eu sou o Uchiha, rapai Não, você não é o Uchiha, não Como não? Tem o joio parecido com o Sasso Só que ela ajuda Você é no máximo o Uchiha Não, não No máximo não Ele é Uchiha Não, ele é o Uzumaki Ryuga Uzumaki Uzumaki Isso aí Eu sou Eu sou Eu sou Que você Eu também consigo fazer isso Quer ver? Ah, rapaz A gente sabe fazer bola de fogo Não Eita Ah, legal Ele tá usando Ele tá usando o chakra das biju Que feio Falei que eu ia fazer o chakra da biju Fica pegando Do Quer ver? Não, eu ia fazer o bola de fogo Porque pegou o Jogoku O Goku é um grande amigo meu Então ele deixa eu pegar o chakra dele Tá, ó, gente Ó Eu quero que tenha, rapaz Da churitinha Tô ficando poderosa Ai, meu Deus do céu Será, Renato? Será que ele é? Posso dar pra ele isso? Eu acho Ai, eu me preocupo demais Ah, pai Mas é normal É normal ter esses olhos Se eu sou filho Se é mó forte Ai, mas Ai, eu não sei Eu nunca vi ninguém com isso Tá E, pai Também o terceiro O Hokage Sabia todos os elementos Eu posso saber, filho? Eu também Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus, Wizzinho Ai Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Nossa, apaga Ai, meu Deus Tchau Ai, Wizzinho Eu acho que tá muito cedo Pra você treinar Ai O que é isso aqui? Nossa Ah, por que eu fui falar isso? Ah, mano Foi só falar Mas o que tinha ali? Por que tava invisível? Por que tinha uma coisa invisível? Não Espera Oof, você que grava vídeo de Naruto Mano Oi Você que grava vídeo de Boruto, na verdade O que que é isso? Ai, pai Mano, é o papel bomba O Trevor morreu Tá, beleza Pra ver a bomba Fica invisível Fica Eita Tá, e você sabia disso? Hã? Você sabia disso? Não, isso daqui foi colocado pra algum ninja da vila Ai, meu Deus Tá, eu sei Na verdade Foi pelo cara que construiu o mapa Mas Gente, você sabe É, gente Seguinte Tem algum traidor Agora Ferrou Matou o filho do Naruto Ele vai se revoltar E vai virar um Uchiha Nada a ver Que eu falei agora Ele vai usar os poderes dele Do Chakra da Club Vai entrar no modo Meu Deus Eu não posso falar mais nada Senão vou dar spoiler Pra vocês Que não assistiram Enfim, gente Acabou o Naruto Esse vídeo foi mais uma homenagem Né Ao Naruto Tipo É o anime que eu mais gosto Eu assisti inteiro Terminei ali ontem Chorei Começando no pequeno Detalhe Ó Eu vou dar um spoiler Muito bom pra vocês O Naruto se casa com a Meu Deus Meu Deus A gente não pode Não, não Sem mais spoiler Sem mais spoiler Gente, seguinte É Teve um pi bem na hora Com quem ele se casa Né Eu sei Então, gente O vídeo foi isso Adoro você Até o próximo vídeo Tchau Passa no canal Dos participantes Que é o Trevor Que é o Boruto A Renata Que é a Ender E o Naruto Que é o Wolf Né, óbvio Porque eu e ele É viciado em Naruto Ele tinha que ser o Naruto E eu sou o tio Enfim Até o próximo vídeo Foooi Tchau